Além da Cyber Monday, um dia de promoções muito famoso aqui no Canadá, hoje é ainda aniversário desse carinha aí, que tá sempre aqui comigo nos vídeos e nessa aventura de imigrante. Então bora dar uma olhada nas promoções e também curtir um dia de aniversário aqui no Canadá. E hoje eu perguntei pro Héctor, o que você quer fazer no seu aniversário? Ele disse, eu quero fazer um bolo agalado. Vou deixar aí pra vocês o bolo que ele quer fazer. Quase um mês que eu postei esse bolo e até hoje eu ainda não sei se é bolo alagado ou bolo agalado. Me digam aqui o nome certo, porque eu nunca sei como me referir a esse bolo. Eu só sei que hoje eu vou te mostrar a receita desse bolo de chocolate. Coloca uma boa quantidade de calda embaixo, coloca o primeiro disco de massa e taca mais calda até cobrir esse disco todo. Aí eu coloquei uma camada de brigadeiro bem cremosa. Coloquei a outra massa de bolo e cobri todo ele com calda. Então aqui estamos no mercado comprando ingredientes pra realizar o desejo do aniversariante, entendeu? Leite comprado. E aí, o que você quer fazer hoje? Um bolo alagado. É um bolo agalado. Bolo agalado, gente. É isso, são 11 horas da manhã agora. E bora pra casa fazer bolo? É isso? Bora pra casa. Esse recebinho? E a noite vai ter pizza. E a noite pizza? Temos um gosto refinado por aqui, entendeu? Galera, chegamos em casa A gente foi lá, até como o Davek tá assim Vamos tomar um brunch Tem até o Denis, ó, já fica de dica pra vocês Que dá brunch de graça, entendeu? Mas não, hoje é dia de Bolo agalado E tem outro detalhe também Porque vocês lembram aí nos últimos vídeos O meu aniversário foi semana passada E aí o Héctor me acordou com um super cafezão Da manhã, aí eu até falei Ah, vou fazer, é uma surpresa e tal, né Aí ele disse, não, eu quero fazer O bolo agalado, eu quero participar Hoje vamos sair pra fazer a comprinha Pega aí Algumas horas se passaram E ó, bolo está pronto Cobertura também Chegou a hora mais esperada Que é colocar aqui Gente E dessa vez a gente fez dois bolos Porque ó, senão ia transbordar Não comprou nescau Dessa vez a gente comprou cacau Então por isso que ficou uns pontinhos E a Laura Um filme inteiro depois Meio bolo inteiro Comido Como é que você está se sentindo Tudo bom Ele ia ter feito só isso aqui Só Eu não aguento mais comigo Como é o aniversário dele Eu não posso nem falar um Eu avisei, entendeu Mas tudo bem, tudo bem Mas agora são três e pouquinho Acho que três e meia Então daqui uma hora O sol já vai estar se pondo Mas quem acompanhou aí Os últimos vlogs no canal Viu que semana passada Foi o meu aniversário E hoje é o do Héctor Então hoje nós ganhamos Gift cards Cada um ganhou um gift card O meu foi da Sephora A gente vai lá agora Pra aproveitar isso E você ganhou de onde? Best Buy Que é? Loja de TV Trans Óbvio, né? O garoto da TI Só que tem um porém Eu falei pra vocês, né? O aniversário dele Quase caem ali na semana de Black Friday Porém, esse ano O aniversário do Héctor Que é hoje Caiu na Cyber Monday Ou seja É a segunda-feira Cybernética Meu Deus Como é que eu vou traduzir? É essa automação Do dia da segunda Segunda-feira Que procede a Black Friday É, então Então a segunda-feira Após a Black Friday Tem a Cyber Monday Que na verdade Ela surgiu Pra ser sobre eletrônicos Porém, gente Até a Sephora faz Todo mundo faz A Cyber Week Cyber Monday Então, como é hoje A gente vai aproveitar Pra ir lá Dá uma olhada nisso Bora com a gente? E outra coisa Que eu esqueci de falar Eu comprei uma blusa Na H&M Acho que eu mostrei No último vlog Acho que eu mostrei No último vlog E aí, quando eu cheguei em casa Eu descobri que no site Tava tudo com 25% de desconto Eu estou indo lá devolver E aí eu já comprei online No site a mesma peça E aí eu ganhei 25% a mais de desconto Que na loja não tava Eu fiquei muito brava Mais feliz por outro lado De que aqui no Canadá Tenha essa opção De devolver Sem nenhuma burocracia Eu tô levando só a notinha E é isso A gente chegou aqui Mas tá um Imagradável Nossa Galera, entramos aqui no shopping Queria dar a dica Dessa loja aqui Just Cozy Tem várias dessas leggings Elas são leggings Mas assim Elas são muito grossas Mas muito grossas Hoje, por exemplo Tá a loja inteira por 10 dólares Então ajuda muito No interno Óbvio que como Todo shopping que se Parece no Canadá Tem uma dolarama dentro Mas é daqui O gift card do Hector A gente vem na Best Buy Porque vocês sabem Que é que eu vou ficar programando E eu vou imitar Ele programando Ou jogando É de noite Quando tá o silêncio Assim, eu tô dormindo E pra mostrar um pouco Pra vocês os preços Ó Tem vários teclados da Razer Assim, eu saindo por 100 dólares Ó, um fone Crack, hein? Quanto custa isso no Brasil? Quanto custava Quando você morava lá Uns 500 reais 500 reais? Uns 500 reais Por aí Tá Aqui tá 80, 90 E aí, nada te convenceu? Nada me convenceu Não dessa vez Não tinha nenhuma promoção Muito boa No que eu queria, na verdade E agora chegou a minha vez Eu sempre recomendo pra vocês Essa marca aqui The Ordinary Eu amo Olha só Hit you know Isso aqui deve precisar 7 dólares no máximo É o seguinte Lojas que tem música muito alta, né? Não consigo falar pra vocês Mas mostrei ali Os produtinhos da The Ordinary Que eu sou viciada Eu compro muito Porque eles são Tipo assim Todo mais caro Vai ser 15 dólares Por exemplo Eu amo E o único lugar que vende É na Sephora Porém tem produtos Que eles só vendem online Não tem presencialmente Então acabou que eu nem levei nada aqui Porque eu vou comprar online Tudo de uma vez Eu acho mais fácil Comprar online Do que comprar presencial Então chegando em casa Eu compro E mostro pra vocês também E agora Vamos aqui na H&M Pra trocar aquela blusinha E lembrando que Hoje é o último dia Pra você economizar 15 centavos Na compra de cada dólar Na Nômade Hein, gente? A Nômade é um cartão Internacional gratuito Que eu uso pra viajar E usei quando me mudei Pro Canadá Então acessa o link Da descrição E abra sua conta agora Usando o cupom TUMMYFRIDAY23 Para ter a melhor Cotação de dólar Do mercado Olha aqui Tá tudo 20 dólares Gente As toquinhas E isso aqui Fiquei apaixonada 20 dólares também Pronto Acabei de devolver Caso vocês estejam se perguntando Nossa, quantas perguntas Será que eles fizeram lá no caixa Pra devolver o dinheiro? Uma pergunta Cartão? Cartão Tipo assim Não tem nenhuma burocracia Nenhuma E eu tinha a notinha Porque foi muito recente Se não tem a notinha É muito chato É, porque eles tem que ficar Procurando no sistema Mas geralmente dá certo Se não tem a notinha E for em uma loja Não for na loja Que você comprou Por outra unidade Eu acho que vai ser Difícil fazer Depende muito da loja Mas na maioria das vezes É super fácil E agora a última lojinha Fomos na farmácia Dá uma olhada Será que tem promoção De jeitos cibernéticos Na farmácia Só entrando pra ver Gente, o Hector veio na farmácia Mas olha aqui Ninja peidão Eu vou mostrar pra vocês Porque pra quem estiver Aqui no Canadá Venham aqui Na Shoppers Na farmácia Um dia após o Natal, tá? Tem muita coisa legal Tipo assim Essa panelinha Com chocolate Com Já vem com coisa pra fazer brownie Coisa pra fazer cinnamon roll Sem contar todas essas coisas Temáticas De Natal 17 dólares Uma xícarazinha Com chocolate Godiva Pra fazer chocolate quente Tem umas coisas muito aleatórias Olha só Isso aqui é um Darth Vader De pimenta Pelo jeito E aí A dica é Que essas coisas Entram tudo com 50% De desconto Depois do Natal E aí eu sempre compro Tá? Só tipo 16 e 50 13 e 50 E aí eu venho aqui Compro por 6 Depois do Natal Mais uma coisa Que eu quero comprar Esse ano Pro Natal Vai ser isso aqui Que é uma casinha De Kit Kat Pra montar Tipo Casinha de Biscoito de gengibre Que a gente vê nos filmes E aí tem de Kit Kat Tem de outras marcas Também Então esse Natal Vai ser totalmente Canadense Totalmente diferente Olha quem voltou Na loja Vim dar uma última chance Pra Kit Kat Que ele convence Dessa vez Ele já tá convencido Vocês estão percebendo Não tá na promoção E desistiu Tá Com as taxas Fica 75 Fora do orçamento Ele tá pensando ainda Porque esse Que ele tá querendo Não tá em promoção Mais uma vez Saindo da Best Buy De mãos vazias Mas Mas seria Que você vai fazer agora Tá bota a fila lá fora E a gente vai deixar o carro ligado Pro carro ficar quentinho Ih Estou ligando o carro Esse chama Remote Start Então É uma coisa Vocês olharem Aqui no Canadá Porque é muito útil A gente liga E ele já vai aquecendo Como agora tá o inverno chegando E é a primeira vez A gente com o carro No inverno A gente vai testar Hoje pela primeira vez E saímos do shopping Vocês lembram Que tava sol né São 5h40 agora Completamente noite Que tá anoitecendo Ali pelas 4h30 4h40 já tá de noite Lembra a gente tomar vitamina D em dia Mas ó Chegamos E o carro Tá ligado Vamos ver se tá quentinho Tá quentinho O banco tá quentinho Tá quentinho? O banco aquecido Volante aquecido 4x4 E o Remote Start Queria mostrar pra vocês Que esse complexo Que esse shopping Que a gente veio Chama Angry Con Ele fica fora do centro da cidade Fora de downtown Então não tem muito trânsito Pra cá E olha só 15 minutinhos Do lado do centro da cidade Eu achei bem legal Essa localização tá Galera Cheguei agora em casa Com previsão de neve Tá dando aqui no aplicativo Que tá sendo esperado Cair neve pela próxima hora Então chegamos em casa No momento certo E vou mostrar pra vocês O que eu comprei na Sephora Eu comprei online Se preparem tá Porque eu comprei bastante coisa Eu fiz rende esses 100 dólares Ó Pra começar que eu comprei A vitamina C Da The Ordinary Eu sou apaixonada 9,70 Pra vocês terem uma noção Isso aqui eu ganhei Uma máscara pra dormir Ela é bem pequenininha Só uma sample de 10ml Dessa marca aqui Que nunca vi no Brasil Mas vejo muita gente usando aqui Comprei um lip tint Da Benefit 33 dólares Essa é a coisa mais cara Amo E aí eu comprei Dessa cor aqui Dessa vez Isso aqui é um serum Pros cílios E pra sobrancelha Eu vejo muita gente Postando no TikTok Então eu vou testar Foi 18,60 Um ácido lático Também da The Ordinary Eu amo essa marca Sério Isso aqui é tipo um peeling Assim Pra tirar umas manchinhas da pele Aí a Niacinamida 6,60 Isso aqui é pra acne Esse batom da Sephora Que gente 6,75 Tava com quase 50% de promoção ali E aí veio algumas samples também Então óleo de banho Da Bumbum Body Brasileiro Sol de janeiro E mais uma sample lá de graça Que é um primer pros olhos aqui Eu amo isso Que eu faço render as coisas Entendeu? Comprei um monte de coisa que eu tô querendo Gente, amei, amei Ai podia fazer aniversário todo dia Que delícia E tu agora vai ver as promoções online Procurar Cara aqui tem uma coisa Online é melhor porque na Best Buy tem marketplace Então tem coisa que não tem na loja Tem outros vendedores além da própria Best Buy E aqui eu não sei se vocês sabem Mas é muito legal que aqui no Canadá Eles vendem coisas open box E refurbished Que não tem na loja também E não tem na loja Então open box é tipo alguém que comprou e devolveu Não gostou Tinha até 30 dias E o refurbished é tipo Comprei sei lá Uma TV Ai veio com defeito Eles mandam de volta pra fabricante A fabricante conserta Devolve pra Best Buy E a Best Buy vende de novo Com desconto Então é consertada pela própria fabricante E com garantia Então não tem problema nenhum E geralmente essas duas opções Tem tipo 30% de desconto Já comprei várias coisas refurbished Tipo esse Mac aqui é refurbished Esse computador É normal Não tem nenhum defeito Nenhum Podem comprar na confiança Não acontece nada demais Gente Nossa que cheiro bom Apenas Apenas Fazia muito tempo que a gente não pedia Cheiro bom Yummy Pizza Hut Não teve como Viu gente Não teve como Pedimos uma Pizza Hut Pela primeira vez aqui Em Montreal Pra vocês terem uma noção Uma Pizza Havaiana Que é de abacaxi É essa que chama canadense? Não Não é lombinha canadense Confundi Essa é havaiana Essa é de frango com cogumelos E cebola roxa E aí vem também Garlic bread Então é um bonzinho de alho Sobremesa Que é um cookies Com chocolate Hershey's É um cookies meio torta Assim grandão Uma delícia E também um franguinho Com molho Alho e parmesão E mais dois molhinhos de alho Gente Isso aqui R$38,99 Então é isso gente Agora a gente vai assistir o que? Mais um filmezinho Agora a gente chegou no X-Men 1 Depois os X-Men novos Que eram do passado É isso Então eu espero que vocês tenham gostado Parabéns mais uma vez Para o Marquinha Que agora tem 26 anos Deixem um like Deixem um comentário aí Para ele também E se inscrevam no canal E a gente se vê no próximo vídeo Um beijo E tchau E a gente se vê no próximo vídeo E aí 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 E aí